E cerca de 200 prefeitos gaúchos foram recebidos hoje no Palácio Piratini para conhecer detalhes do pacote de reestruturação do Estado encaminhado pelo governo à Assembleia. Ao longo da semana, a Federação dos Municípios vai ouvir a opinião dos prefeitos para definir uma posição oficial sobre o pacote. O encontro com os prefeitos foi no galpão crioulo do Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori e o primeiro escalão do governo apresentaram as medidas do pacote e pediram o apoio aos prefeitos. Hoje, o passivo do Estado com os municípios de repasses da saúde, assistência social e transporte escolar somam 406 milhões de reais. Nós estamos mostrando e negociando que nós queremos fazer um novo Estado. Cada prefeito, cada deputado, a sociedade tem que entender esse processo e não é um processo de troca. É um processo de nós reafirmarmos que o Estado do Rio Grande do Sul pode voltar a ser um Estado que dê esperança para a sua população. É um Estado que não pode mais continuar gastando mais do que arrecada. Do lado de fora do Piratini, servidores das fundações que podem ser extintas protestaram contra o pacote. Nós vamos nos municípios, vamos trabalhar com as câmaras de vereadores para desmistificar e desmontar esse discurso, que é um discurso privatista e, principalmente, passar para a empresa privada os seus amigos, aqueles, o qual o Rio Grande do Sul passou um cheque em branco e ele tem que preencher agora para as empresas privadas. Cerca de 200 prefeitos participaram do encontro. Agora, a direção da FAMURS vai decidir o método de consulta aos 497 chefes de executivo do Estado para uma posição final sobre o pacote. Quem vai decidir é o Parlamento Gaúcho, porém, nós temos que, como gestores, a FAMURS, uma entidade representativa, onde estão todas as matizes políticas, estão ali todos os partidos, partidos, inclusive, já assumiram o Palácio Piratini em anos anteriores e que todos têm responsabilidade. E vamos ouvir a nossa entidade. Ninguém aqui veio para decidir, já sai daqui com uma decisão favorável ou não. As medidas podem ser votadas antes do início do recesso parlamentar, que começa em 23 de dezembro. Do contrário, o Piratini deve fazer uma convocação extraordinária para votar na última semana do ano, depois do Natal. E a direção estadual do PDT adiou para março a decisão sobre a permanência ou saída da base aliada do governo Sartori na Assembleia Legislativa. O adiamento foi decidido em reunião na capital gaúcha devido a divergências internas quanto ao apoio do partido ao pacote do Palácio Piratini.